Jail! Jail! Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Swanker! Eu quero ver, quero ver Swanker! Aí mano, vê se perdeu Querem ver sangue, você que nunca foi meu pata Querem ver sangue, você que perdeu Porque Jail! Luke veio pronto com a caça Cara, caça-palavra, caçando palavras Cê sabe que não é pronome Hoje a batalha é caça-palavra Você perdeu porque eu achei o seu nome Cara, não adianta, eu vou te quebrar Na batida esse cara não dá Eu tô matando esse cara Cê sabe que agora eu quero ver a batalhar Nome, nome, pronome Só que cê sabe que você é impróprio Nome, pronome Você não tem originalidade Porque seu pronome é top Mas eu derruba esse cara Ele é fraco na batalha e não dá Pode tentar, só que não vai prosseguir mano Porque eu vi quantos fatos matar Oi, levanta pro geral, sai tua família Boa noite, patinada cultural Com o treino tá lindo, vem Uou, 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 uou Pode ir pra, ei, ei Ele quer falar até de pronome com Apolo Nessa batalha SM sai puto É porque quer falar de português Eu te enterro, cê vai virar sujeito oculto Mano, e mando com Apolo Tá ligado que não é sujeito homem Arroba do que é passagem MC Nem soube liga esse microfone Aí não dá né amigão E mando comigo eu tô a milhão Tá vendo que o Apolo já faz um fritar E agora já faz um trilhão E mando comigo, cê tá fudido Agora eu te moria sem vacilo Porque cê falou de prata Ele é tia de casa Emissa um quilo E ae, cê tá chegado Não, mas não tá ligado Que agora eu te mato Isso é rima pesada Apolo chega e mostra os fatos Só que eu falei de um quilo Nessa vida não é reza sincera Cê não me ganha nem rezando Agora só reza sincera Ahzana Vamos lá Barulho parazima do Thiago Rapolo Um a zero apolo Você MILLO Aí levanta a mão geral certo Vindo de verdade Da virada do beat Naquela vibe mano Isso é batalha, os fatuas que o apolo consome Estilo ADL, mano, você sou monsome Até porque você sai puto, sujeito oculto Mas antes disso minha mãe assinou a ser sujeito homem E assim que funciona, se cê não é você rala Mano rimando agora, entendo o que cê fala Mas vou sujeito homem, me mantenho de pé Mas antes disso eu decido homem Eu aprendi com uma mulher que me ensinou o direito E é sem defeito, vitale que é bom Aqui nesse conceito, minha mãe me pariu Ninguém, eu fui de educação Mas você não vai dar luz, só a luz da estação E eu vou te mandar, cê me entendeu, cê me quer Por isso que o apolo mata e não testa a minha fé Vixe Maria, aí aê, tchau, eee Aham, aê Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Aê, véi Todo mundo, hein Quero ver geral Aham, é tipo estação, né mano aí Hoje é a batalha é da audioca, lá, tá aqui Mas eu te mato mesmo lutando e paro ele Mas não vai dar, cê sabe que eu te quebro no fim Porque pra mim você nunca foi um bom MC É um quilo, só que cê não é MC Eu falei pra minha mãe, eu vou matar, não deixe-me ir Isso que eu faço, é fato, eu quebro na batalha Cê tenta e não consegue, pois minha mente já batalha Repito que cê é fraco, nunca foi MC É só moção mil, o que cê tá fazendo aqui? Porque cê nunca soou pra estrutura hip hop Eu mato esse mano porque pra ver é Robocop Eu aprendi com a mulher também, cê se perdeu Quando eu nasci, orei nos olhos da área de Viteus Terceiro! 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 Tá muito fraco, família! Mano, olha o que a gente tem, tem uma galerona lá no fundo, mano Não dá pra ouvir nada, eles cantam gritando, aí família Terceiro! 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 Esse aqui é a desgraceira, não, né? A comaria! Quem começa? Quem começa? Jaya Luke, nosso da Paulo, Jaya começa! Brunner, esse aqui é aquele jeitão Todo mundo tá bom pra cima, vamos lá, família Todo mundo! Vem, 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 vem Chega, Bruno! Rô, 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 rô Ae, a, 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 ae Ok, 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 uh, hey Hoje eu mato esse cara porque ele é fraco, ele fica de veste, ué Eu já falei que eu vou te matar mano porque pra mim gosta moleque Você quer falar de um quilo, cara, você não consegue porque você é um veste Sai cê da roda daqui cê não serve, hoje aqui é réu meu chefe Ele falou que o Apolo é moleque, esse verso é de iniciante O Apolo é levelec-lec, te mato no patinho do volante Oh! Vem cá no fome, cê tá fudido, cê me enriqueceu que demônio Por isso quanto o Apolo declara ligado, iludido, seu verso aqui no sofô Você é volante mas tá falhando mano, tá entendendo que eu mato no free Você é volante no cerro e pro beat sempre é melhor a substituir Mano não dá, sabe como é que eu faço o bagulho e a roda eu encanto Vou ter volante, você não consegue, por isso que eu vim num medical Tá ligado, mano, rimando, eu faço hit, true Porque na verdade eu tô volante, tudo roxo do Corinthians O que eu adoro é um pitbull, ô Mano, rimando, você se fode, tá ligado, rimando, é dog Quem já ouviu a mim, é que é grande bem, é um pitbull dog É, pit, pitbull, só que esse cara aqui não implaca Ele prefere ser pitbull, eu tô com minha favela, eu sou vira lata Pega essa porta, mano, tô te matando agora, percebendo que eu tô na visão Ele diz que é pitbull, tá na cor nele, ele nunca caiu de mortal Só que agora desce com a Jorginho, eu arranco a pata e ele sai fundo Fica de canta, cê que cê não vira lata Hoje eu te mato, você vira luto Ei, é assim que vai cima, cê me enriqueceu, tô no seu tag em rala Porque na verdade eu tô pitbull, cê lá te rai, cê é só um chihuah Eu viro luto mesmo, percebeu que eu sou leite de improvisado Eu viro luto igual a sabota, e na favela eu sempre sou legato Pega essa porta, eu não sei que você é puta, nem sabe que agora cê não decidiu Eu te matei nesse frizz ali, mano, porque você sabe que eu toque Só que eu sou MC, sempre rimando e mandando bem Se é o sabota, vai para um bom lugar e você não tem rei, cê cumprida pra quem tem Rimando comigo, ele tá fudido, cê não entendeu que o Guaiju já tem luz Porque sabota é um bom lugar, é o meu lugar, eu sou o Ayrin do Cruz Oooo, pra vocês na batalha familia Mandaram o monte dai, parabéns, parabéns Vamo lá Barulho para as rimas do Chiya Luke Apolo Chiya Apolo Já é no que próxima fase Esse Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teoriza e vamos supor Que eu não passei 18 anos Sem dia dos pais